Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita incrível para você que quer aumentar a sua testosterona de forma natural. Essa receita é ótima para homens, para mulheres. Se você quer ganhar massa muscular, se você quer aumentar seus níveis de energia, sua performance, você vai adorar essa receita. Porque, além de tudo, ela é super fácil de fazer, fácil de consumir, muito prática no dia a dia e fica uma delícia. Então, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, barata, nutritiva, você vai amar o canal, se inscreve, ativa você nem... Porque, além de receita, eu também tenho várias dicas de saúde, nutrição, massa muscular, você vai... Não vai querer perder. Então, pulo também lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outras novidades e dicas também por lá para você. E eu vou começar nossa receita, só quero te lembrar rapidinho que a quantidade dos ingredientes, quais são os ingredientes que eu vou usar aqui, a informação nutricional. Ou seja, a quantidade de caloria, carboidrato, proteína, tudo isso, não é? Que vocês gostam, vai ficar aqui embaixo na descrição. E também, lá na descrição, eu já vou aproveitar e te falar que vou colocar uma playlist inteira que chama Tudo Sobre Testosterona, porque eu já gravei muito vídeo aqui no canal falando sobre testosterona, testosterona livre, exames para ver testosterona, testosterona na mulher, no homem, melhor, os piores alimentos... Tem muito vídeo legal. Então, se você quer saber mais sobre isso, essa lista vai ficar aqui embaixo na descrição, está bom? Vamos começar nossa receita, porque ela é muito fácil. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a minha gelatina, incolor, sem sabor, sem açúcar, sem nada, e vou hidratar ela com a água morna. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou depois ter que derreter a gelatina e a gente vai ter que levar ela para derreter ou no banho-maria ou no micro-ondas, o que for mais prático para você. O primeiro passo é sempre hidratar ela com água mesmo e depois levar ela para esquentar, não é? Amolecendo ela e dissolvendo melhor. Lembrando para você que a gelatina é uma fonte de proteína. A gelatina, apesar de ser uma proteína incompleta, porque a gelatina não tem todos os aminoácidos essenciais, a gelatina é uma fonte de proteína sim e é uma fonte super grande de colágeno. Na verdade, a gelatina nada mais é do que colágeno cozido. Então, além de tudo, é boa para a pele, é boa para os cabelos, então é muito interessante a gente consumir mais no dia a dia. Além de dar a praticidade de transformar essa receita em uma receita super diferente para você consumir no dia a dia. Vou dar uma dissolvida nela aqui e já volto para te mostrar, espera aí. Vamos começar, enquanto a gelatina derrete lá, a gente espera um pouquinho ela derreter, vou ganhando tempo aqui e vou bater no meu liquidificador alguns ingredientes para misturar depois com aquela gelatina. Primeira coisa que eu vou botar aqui é a água mesmo, para facilitar, não é? Para bater isso tudo. O primeiro ingrediente que eu vou usar aqui é a semente de abóbora. A semente de abóbora tem vários nutrientes essenciais para a produção endógena do seu corpo de testosterona. Ela é muito rica em zinco, que já está intimamente relacionada à produção de testosterona. Ela tem muito magnésio e é uma forma barata e fácil de a gente acrescentar esses ingredientes na nossa receita. Então, vou colocar ela aqui. Lembrando que a quantidade vai ficar aqui embaixo na descrição, está bom? Outro ingrediente que eu vou acrescentar aqui é o gengibre. Vários estudos já falam que o gengibre também tem um papel importante na produção de testosterona, inclusive na fertilidade masculina. Alguns estudos verificaram que ele consegue, inclusive, aumentar a contagem de espermas para os homens que estão em idade fértil e querem, enfim, ter uma maior fertilidade mesmo. Então, a gente acrescenta o gengibre aqui também na nossa receita. Nosso próximo ingrediente vai ser a maca peruana. A maca é uma raiz. Essa raiz parece, é mais ou menos assim, parecida como se fosse o gengibre, como se fosse a própria cúrcuma. É um alimento 100% natural, só que no Brasil a gente, normalmente, compra ela em pó, porque justamente ela é dos Andes, ali do Peru, então não é tão comprada assim no hortifruti. Então, normalmente, a gente já compra ela em pó mesmo. É muito fácil de você encontrar na internet. Ah, Patrícia, a necessidade não tem, mas busca na internet, se você quiser usar, porque é muito fácil de encontrar e mandam para o Brasil todo, para o mundo todo, não é? E lembrando que a maca tem vários estudos que já comprovam que ela tem um papel importante na regulação dos hormônios, principalmente dos hormônios sexuais e principalmente da testosterona, contribuindo, inclusive, para o ganho de massa muscular, para o aumento da contagem de esperma, maior fertilidade nos homens e também nas mulheres. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre a maca, mais detalhes. Tenho um vídeo falando se maca emagrece, que é um detalhe muito interessante. E tenho um vídeo falando só de maca para mulheres. Então, se você for mulher e estiver assistindo esse vídeo aqui, a receita, você pode acessar os outros vídeos. Também tem um vídeo aqui no canal falando de subtríbulos terrestres, que é um outro suplemento que a gente costuma utilizar quando não usa maca e vou deixar aqui embaixo para você também. Vamos acrescentar aqui, então, na nossa receita. Outro ingrediente que eu vou colocar aqui nesse nosso preparado, nessa nossa receita é o suco de laranja fresca, que eu acabei de espremer com o bagaço, esse é um detalhe interessante. O suco de laranja, as frutas cítricas, de uma maneira geral, estão associadas ao aumento de testosterona e à diminuição do cortisol, que é contrarregulador da testosterona. Então, quando a gente consegue aumentar a testosterona, a gente diminui o cortisol, o que acaba sendo bom para o nosso corpo, de uma maneira geral, inclusive para estresse e tudo mais. Essas frutas cítricas, aliás, estão no meu vídeo, onde eu falo dos 10 melhores alimentos para aumentar a testosterona, então, eu vou deixar ele aqui para você também. E quero te lembrar que eu tenho aqui no canal algumas receitas para a testosterona. Eu tenho uma vitamina também mais prática para o dia a dia, se você quiser, sempre tomar de manhã. Um suco, vou deixar aqui embaixo na descrição para você, está bom? E outro detalhe com relação ao suco de laranja... Ah, Patrícia, você usa suco de laranja, suco... Às vezes você fala que não é interessante a gente consumir suco no dia a dia, tem um vídeo falando sobre frutose aqui, para desmistificar muitos mitos e erros que as pessoas ainda acham com relação às frutas, mas com relação ao suco de fruta, não é, que é mais concentrado, não se preocupe, porque eu estou acrescentando muita fibra, estou acrescentando outros ingredientes, e a gente vai render uma grande quantidade de porção aqui, e a quantidade do suco de laranja não é tão grande, ele vai servir para dar um docinho, você também trazer um sabor gostoso para essa nossa receita. Então, fica tranquilo, porque a gente vai ter a quantidade, mais uma vez, de carboidrato na descrição por porção. Outro ingrediente interessante aqui, que poucas pessoas consomem no dia a dia, que eu vou colocar nesse nosso preparado, é o aipo ou salsão, não sei como é que você chama aí na cidade que você mora. É um alimento já muito estudado com relação à testosterona, é um alimento que dizem que, em alguns estudos, que só da pessoa cheirar o aipo consegue aumentar a produção de endógeno de testosterona, mas, de qualquer forma, consumir sempre é interessante. Ele aumenta a sua produção naturalmente de testosterona no seu corpo. Então, vamos colocar o aipo aqui, que eu já piquei em alguns pedacinhos, mas para facilitar, não é? E o nosso último ingrediente aqui para bater, antes da gente misturar com a gelatina, é o mel. O mel é super rico em boro, e estudos já comprovam que o mel consegue aumentar a quantidade de testosterona que o nosso corpo produz também. Então, vamos acrescentar ele aqui. Lembrando que também é uma quantidade relativamente pequena, mas que vai trazer efeitos benéficos, mas que, dividindo nas porções todas que vão ter, não vai ter uma grande quantidade, assim, de carboidrato por porção. Vamos bater isso tudo aqui, então, e depois a gente parte daí. Deixa eu bater isso aqui primeiro. Olha, já batemos bem, não coa, está? Porque a gente quer manter todos os compostos e as fibras todas que a gente tem aqui. Vou mostrar para você aqui, rapidinho, como é que ficou, em termos de textura, fica parecendo um suco mesmo. E aí, lembra da nossa gelatina que a gente dissolveu, está aqui, olha. Eu levei ela lá para dissolver, como eu te falei, e agora a gente vai misturar uma coisa na outra. Por que eu não bati a gelatina com isso tudo? Porque senão ela vai ficar muito espumada. Não que tenha algum tipo de problema com relação às propriedades e tudo mais, mas pode ficar com uma textura um pouquinho diferente para você. Mas, de qualquer forma, se você quiser bater tudo junto, pode. Eu sugiro que faça assim, agora é só dar um pulse para misturar tudo. Quero te lembrar que eu também tenho aqui no canal outras receitas com essa base, assim, que fica parecendo uma bala, não é? Tem uma receita dessa que é para beleza, com colágeno. Tem uma receita para desinchar e tem uma para... Quem sofre de constipação, com alguns ingredientes bem legais para ajudar a melhorar o trânsito intestinal, eu vou deixar essas receitas aqui embaixo na descrição para você. Vamos só bater aqui para misturar, você vai ver comigo daqui a pouquinho, olha. Pronto, olha. Já misturou tudo aqui. Eu tenho aqui um papel, um refratário, não é? De vidro e eu coloquei um pouco de papel... Como é o filme, não é? Desse papel culinário mesmo, de plástico, que a gente usa. Por que eu forrei assim? Porque como tinha alguns pedacinhos de... Poderia ter, não é? Um pedacinho de semente, algumas coisas assim. Fiquei com medo de grudar. Isso é opcional, você não precisa necessariamente colocar esse papel filminho em volta. Se você quiser, pode só untar com um pouquinho de óleo de coco, o que quer que seja, e colocar aqui no nosso refratário. Eu vou levar para a geladeira agora, para isso firmar. Na volta eu te mostro como ficou, quanto tempo levou e dou outras dicas de consumo. Espera aí. O bom dessas receitas de balinhas assim, à base de gelatina natural, é que é uma forma bem interessante de você consumir esses ingredientes, que às vezes são difíceis de a gente incorporar no dia a dia. Então, você já tem ela pronta lá, é só você ir lá e consumir, duaszinhas por dia ou três, devido nas suas necessidades. Acaba que fica uma forma mais divertida e diferente do que você fazer um suco ou uma vitamina. Gente, duas varinhas de geladeira. Talvez estiver muito quente onde você mora. Demora demais, não é? Não sei onde você mora, me conta. E como é que está a temperatura hoje? Será que vai firmar em duas horas? Não sei. Vamos ver aqui, olha. Vou cortar os pedacinhos. Vou fazer o seguinte. Vou cortar no meio aqui, aí depois eu corto no meio de novo, e aí depois eu viro aqui no meio, no meio, no meio, vão dar 16 pedaços, está bom? E aí eu já volto com ela cortadinha aqui para você. Lembre que aqui embaixo, na descrição, vão ficar a informação nutricional, os ingredientes, já te falei, não é? Mais a quantidade de calorias, proteínas e tudo mais. Então, renderam 16 aqui. Algumas pessoas perguntam... Patrícia, você tem algum horário melhor para consumir? Na verdade, não tem, gente. Se você quiser consumir em complemento ao seu café da manhã ou ao seu almoço, não tem problema nenhum. Talvez seja até interessante ir no café da manhã ou no lanche, porque como ele vai ter proteína, ajuda a complementar a sua dose de proteína daquele momento, não é? Porque, normalmente, no almoço e no jantar a gente já consome bastante proteína, então não precisa necessariamente. Outra coisa que podem me perguntar às vezes, ah, quando eu faço essas balinhas, esses... Esses... Como se fossem essas balinhas de colágeno, não é? Posso congelar? Não pode. Gelatina a gente não pode congelar, está bom? Você pode deixar na geladeira bem tampadinha e vai durar uns 5 dias. E lembre sempre que você pode consumir com outras pessoas da sua casa. De repente, com o seu companheiro ou com a sua companheira, enfim, não é? E se você quiser, você pode diminuir a receita pela metade para render menos e você não estragar nada, enfim. Se você quiser ainda, você pode substituir a laranja por limão ou qualquer outra fruta cítrica para fariar o sabor também. Me conta aqui embaixo nos comentários se você vai substituir, se vai fazer assim, eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.